Bora, bora! Se é pra frente, pra frente Eu brilho pra descer deles Toma, toma Toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho pra descer deles Toma, toma Um, dois, dois O senhor a ser é uma laral Pinapasang Makita Paglalambing at ulit mo Na hindi Nakapasawa Punong-puno ng ligaya Ang ating Pagsasama Na parang wala nang sasira Nang lahat Bakit ba umating Ang oras na ito Nabalitaan ko Nawala Alam Ka nga Platform-puno ng ligaya Mo'y Lo'y 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 O que é isso? E como é a coisa que eu lhe Você diz pra mim que nós Que nós vamos lhe Mga garam Por que eu lhe descoberto Nang hindi malam, nagpaalam Isang malamig na amul Ang ilumatrap sa akin Parang isang paywati Rivao Ancho Pocah Chega Parang isang paywati Paraawog борmo Ancho O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada Eu sou um um, não sei dizer que eu não sei Por que eu não sei? Por que eu não sei? Pagalaman na Sa Kapilang buhay Sa Kapilang buhay Kapilang buhay Kapilang buhay Kapilang buhay Kapilang buhay